é um super gente aqui onde os caras tão possesso mano tão possesso com por exemplo dizendo que foi uma live completamente desbalanceada pá não sei o que olha aqui o basiloni do cinco discursos onde você achou o dinsel do porão da Dilma inflação é culpa do mercado entre aspas entre as que causar inflação na Argentina foi o livre mercado trazer uma criança que foram os comentários de vez para debater com o Renato é foda uma ofensa com estudiosos blá 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 mano é isso aí mano essa esse é o para trabalho que o Renato faz inclusive falar com o Renato Renato e outra o o tricel ele não é nenhuma criança não mano cara ele tem a visão dele de que ele quer viver o estilo de vida no investir nos melhores investimentos que tem possíveis ele também tem Bitcoin agora porém ele não é não tem tanto esse fervor do imperativo moral realmente que eu vejo no Renato o imperativo moral anti-estado anti-financiamento do genoteísmo e tal e nem eu tenho esse esse grande fervor para ser sincero mano eu vou na na ideia de que também é interessante ter o máximo de diversificação possível porque o futuro tem a péssima mania de ser imprevisível e pode dar merda para tudo quanto é lado brother para tudo quanto é lado e eu também concordo velho o afegão médio 99% das pessoas não vão saber lidar com Bitcoin e muito provavelmente no futuro para você achar quem saiba lidar com Bitcoin quando o estado proibir essa porra e ele vai o Renato concorda que no futuro né quem só quem tiver acesso a Bitcoin vai viver como um rei para você achar pessoas que realmente vão querer trocar com você em Bitcoin ou coisa do gênero vai ser raro velho que você é uma coisa nichada para cacete não você vai fazer um médio hoje a tendência é que aumente a adoção vai ter cada vez mais gente nunca vai ser a maioria das pessoas no mundo isso nunca vai acontecer a maioria das pessoas no mundo vão ser expostas a Bitcoin diretamente tendo os sintéticos e tal a maioria das pessoas vão investir em Bitcoin sem saber que existe Bitcoin a questão é que a maioria das pessoas no mundo não tem nenhum patrimônio hoje hoje você sai andando no Brasil se você for para qualquer país do mundo você consegue sacar dinheiro em vários lugares inclusive exchange máquina tipo na Suíça você tem qualquer máquina lá que vende negócio você tira dinheiro do Bitcoin na Espanha tem 400 caixa tipo tem cartão de crédito hoje em dia tem cartão de crédito de dezenas de bancos que você recebe sua casa em qualquer lugar do mundo tem um cartão de crédito internacional que você sai usando em real e debita Bitcoin sua conta bicho tipo assim isso vai ser cada vez mais comum você não precisa conhecer alguém que venda Bitcoin é apenas você precisa ter uma conta e uma empresa de um país que seja amigável esse que vai ser um paraíso fiscal validar um cartão de crédito ou qualquer outro meio de pagamento e o cara que tava recebendo de você nem sabe que Bitcoin é isso ou não sim claro cartão de crédito que seu saldo tá em dólar em ouro lá em dólar e você tá gastando em real aí né sim sim E aí tipo no futuro você vai conseguir trocar com essas pessoas que tem Bitcoin por outros ativos ou você vai ter que transferir Bitcoin para a moeda fiduciária em questão para comprar por exemplo no 10 em 10 anos acho que ninguém vai ninguém que tiver Bitcoin tipo décimo de Bitcoin Bitcoin inteiro vai ter que vender Bitcoin nenhum você vai fazer empréstimos colaterais Bitcoin e alavancar perpetuamente você vai ter um cartão de crédito se você vai usar ou você você vai na plataforma e gera créditos como hoje em dia existe a maioria dos a maioria dos ativos hoje os derivativos por exemplo eles representam um valor maior do que todas as ações do mundo né direitos sobre eventuais variações de ação hoje em dia são espécies sintéticos eles variam mais do que as próprias ações também acredito que vão ter sintéticos representativos de dólar de real que vão ter mais valor do que o próprio dólar real inclusive valor unitário que não podem ser expropriados por juiz isso negociação de alimentos propriação nada disso a maioria das pessoas vai alavancar vai consumir aumentando dívida em real enquanto o Bitcoin sobe de valor isso só que na verdade o colateral não vai ser só Bitcoin vai ser o colateral de ativos múltiplos com ouro com outras coisas isso e agora me responda uma coisa caso venha o tal do estado de exceção aí todo mundo se foda moeda a única moeda possível que vai estar rolando é uma moeda virtual do estado é você tem várias moedas virtuais de vários estados a questão é que qualquer tipo de qualquer tipo de cartel ele só funciona se todos os participantes puderem retalhar todos os outros participantes tem países que não emitem moeda países como 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 El Salvador como República Centro-Africana para eles é mais vantagem abrir as pernas para o Bitcoin como eles estão abrindo por quê porque ele não tem nenhuma vantagem de no moeda pois não emitem moeda eles atraem um monte de riqueza inclusive os outros países não vão destruir eles porque os políticos dos países querem que tenha Bitcoin que a única maneira que eles vão ter de receber a porra deles não é isso sim claro mas agora se eu tô notado de Bitcoin no futuro para eu comprar um pãozinho ali na venda onde os caras não aceitam Bitcoin eu vou lá vendo Bitcoin por dinheiro e compra o pãozinho você vai ter uma conta em algum lugar que tem Bitcoin você vai ter um cartão pré-pago como hoje tem dezenas cripto.com por exemplo você abre uma conta na cripto.com você recebe sua casa o cartão de crédito e você paga no débito isso tá mas se o cara não aceitar Bitcoin cara não porra o cara você não vai pagar Bitcoin você vai pagar em real você vai fazer um débito em real e aí mas eu tô mudando tô transferindo Bitcoin por real certo olha se você tem um cartão de crédito no Brasil beleza você pode ir em 100 países e comprar o que você quiser em qualquer moeda e eles vão fazer conversão e debitar em real não é isso sim pois é a mesma coisa acontece com o cartão de crédito que você tem saldo Bitcoin tá entendi então faz a transferência o cartão de crédito internacional você não compra em qualquer país avisando antes a empresa ou não sim sim claro então vai rolar essa mesma coisa acontece pronto certo então mas e se o estado começar a fazer o estado começar a fazer a o a engenharia reversa lá encontrar que eu tô fazendo essas transações e querer me capar porque eu tenho Bitcoin ou se o Satoshi e se o Satoshi deu código governo né o código é aberto ele não precisa vender para o o governo governo vai de lá baixar é o código da Bitcoin aberta de fato não precisa vender nada tá de graça não sei a questão é a questão é a questão é a seguinte coruja no Brasil hoje vender até 35 mil reais por mês de Bitcoin é totalmente listo no dia que o Bitcoin foi legal no Brasil você não vai usar um cartão desse aqui né isso sim vamos aonde na só se você só se o cartão não tiver em seu nome né certo sim e a parte prática mesmo é eu vou lá faço uma compra não sei lá na internet sei uso a internet certo não tem como rastrear essa transação mesmo não se eu tenho que fazer a transferência então não tem como rastrear se você quiser se você quiser apenas cripto de privacidade é porque alguém tá rastreando né é é cripto de privacidade são criptomoedas que não permitem a o histórico de todas as transações é no Bitcoin existe ambientes de privacidade existem ambientes de outras camadas que você pode usar com privacidade que não seja um tem que não seja a camada principal se você depositar lá através de Lighting por exemplo e sacar através de Lighting você tá obfuscando você tá dificultando a identificar sua identificação depende da maneira que você usar o Bitcoin depende da maneira que você adquirir o Bitcoin você comprar o Bitcoin na Foxbit na Lick na Bipa e depositar lá vai ficar claramente que o Bitcoin é seu se você comprar em cash na mão de alguém se você minerar se você prestar um serviço e receber Bitcoin e mandar para lá e já não tem como associar você entendeu compreensível existem práticas para toda a finalidade por exemplo eu posso querer que o Bitcoin seja associado a mim Suíça por exemplo tem um cantão que se chama Tsug que vende vende cidadania se você quiser morar em Suíça para sempre e nunca mais vende o imposto eles vende residência só que eles não vão aceitar um Bitcoin sem origem nesse caso eu preciso provar de onde veio meu Bitcoin né eu preciso que o Bitcoin tem origem e para outras coisas eu preciso usar o Bitcoin sem origem e também para isso tem que estudar né isso ou não sim claro tem que sair esse é o grande problema né é isso que eu perguntei na outra live Coruja você prefere ter uma arma legal ou ilegal mil vezes ilegal foda-se a arma legal legal depende né isso depende da finalidade não é isso não eu prefiro ter ela é melhor que seja legal eu prefiro ter uma legal não tem jeito velho de ter porque tipo até se você usar uma arma legal para você é a legítima defesa o Estado vai botar no teu rabo Pois é é melhor dizer que tomou do cara né é melhor dizer que eu tomei do cara aí ó tava raspado aqui mas eu tomei dele se tiver tá falando meu nome eu tô fudido ó ó ó ó é bom ter duas viu eu tenho que comprar até minha senhora que eu gosto da legalizada né vocês estão ligados né uma no armeiro e a outra na loja é uma não uma uma comida e a outra comigo não a compra uma vai ser eu 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 tô achando que vai ser tudo rastreado mesmo porque esse negócio de usar cartão de crédito com cripto essas coisas essas empresas de cartão vão ser regulamentada e vão precisar saber se os bitcoins ou ou a cripto que seja tá não é de origem lista vai tudo ser rastreado vai ser só o esquema da blitz do estacionamento que eu me expliquei lá no eles vão tentar com certeza inclusive eles vão acabar com dinheiro e vão conseguir controle totalitário e quanto mais controle totalitário mais gente vai comprar Bitcoin e mais reais e dólares sintéticos vão ter e mais pessoas vão negociar reais e dólares através de Bitcoin através de sintéticos hipercolateralizados e menos controle de gateway eles vão ter qualquer tipo de poder que você abuse e você perde qualquer um eu acho que não povo não tá nem aí para isso muita coisa minha liga pode ser Dani Kruger meu mas eu não vejo eu acho que é impossível se uma Big Tech quiser rastrear qualquer porra que ela não consegue velho com a tecnologia que a gente tá tendo hoje a questão é que as Big Tech elas vão precisar do Bitcoin os políticos vão precisar do Bitcoin você 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 receberia 5 milhões do jogo do bicho no Pix agora você acha que você vai sacar esses 5 milhões o governo não vai travar a porra é isso é fato não dá nem para fazer né você não vai nem colocar no seu dinheiro porra você vai responder o canal de processo ele tocava o dinheiro vai acabar o jogo do bicho vai acabar o tráfico de drogas vai acabar com a compra de volta o caixa 2 vai acabar ou não sim não não a gente já conheceu sobre isso realmente não vai vai ser vai voltar voltar o Zauri prata a maior parte da economia no Brasil é isso é informal 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 eu acho eu acho que o pessoal eu acho que o pessoal vai usar a moeda digital de boa vai agora da pessoa vai usar os bandidos que se os bandidos que se virem que sejam presos eu quero que o bandido seja preso não quer saber eu quero que o governo de um jeito de achar essas transações ilegais aí para essas coisas ilícitas aí você é cristão que isso é pra cadê pô você é bandido é cristão que isso é Jesus foi crucificado e condenado como vagabundo criminoso e quando ele nasceu houve uma ordem legal de falar ele matar todos os bebês de Belém teve isso ou não a legalidade naquela época era matar os bebês e Jesus foi crucificado condenado e executado como bandido não é isso ou não se você seu critério de bandido foi com o estado de sério Jesus é um pedido para você né Pois é não porque Jesus estava cumprindo o que o Jesus estava cumprindo o que Deus mandava né ele tinha e ele respeitou o estado o tempo todo em nenhum momento esse rebelou quando foram prender ele Pedro cortou a orelha do soldado romano ele falou guarde essa espada que quem fere com a espada será ferido ou seja quem se volta contra o estado provavelmente vai ser ferido né na volta Jesus foi muito ele é respeita muitas autoridades e os principados os os reis são instituídos por Deus por quando tu tá duvidando do estado tu tá duvidando gostando ou não de uma instituição colocada por Deus lá por porque tu sabe que Deus é o principado foi a palavra que satanás usou para fazer a oferenda Jesus se satanás oferecer Jesus falou Jesus falou que ele não ele veio para lutar contra os principados e potestades e a gente como cidadão do céu mesmo que a gente é que esteja aqui sofrendo sofrendo porque Jesus já falou aqui são as dores de parto para o paraíso que tá vindo você não chega a Israel se atravessar o deserto quando você tá tentando se rebelar contra os propósitos de Deus eu não acho que é cristianismo acho que é capetismo exatamente a gente não sabe que ele levou a mão você chegou lá o heróis né não eu lavo minha mão vocês escolhe aí ao povo votou né voltou para o barrabás que a barrabás tava tendo a demanda da sociedade lá que era na revolução contra Roma né para quem não sabe eles acreditavam que Jesus era um guerrilheiro e tal só que Jesus veio e trouxe ele era o príncipe da paz né entrou em Jerusalém montado num burrinho né com ninguém nem sabia que era ele direito então Jesus respeito o estado Jesus sempre fala respeito as autoridades respeite a igreja respeite tudo isso viu então esse papo aí de rebeldia é que a autoridade só existe com legitimidade não existe autoridade nem é tão tal que então tal que a ilegalidade é coisa de bandido né é coisa de bandido por isso que Jesus era considerado bandido pelo estado Jesus nasceu bandido era vagabundo era um maldito era maldito foi moído foi chicoteado foi humilhado para ser exaltado precisava disso que o sacrifício dele ser eficaz senhor Amoelho senão não valia a pena não ia não ia limpar os nossos pecados ele tinha que sofrer a caralho no pelas instituições dos homens pela mão dos homens por tu não pode duvidar de ser que não pode velho será propósito de que Jesus que Jesus cumpriu um propósito eu não duvido eu só duvido que existe alguma autoridade porque a bíblia é muito clara da natureza satânica dos governos é muito absolutamente claro tanto no antigo quanto no novo testamento a autoridade que a bíblia refere inclusive eu pesquise isso tem vários vídeos explicando inclusive no visão libertária no professor lá como é o nome dele professor marco batalha explicando essas passagens todas que está dizendo autoridade vem de legitimidade você tá precisa conhecer o conceito da palavra não existe autoridade nenhuma em heróis não existe autoridade nenhuma em 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 servos de satanás o jesus quando foi perguntado quem é você ele disse eu sou que a minha verdade é a vida e ele definiu o diabo com o pai da mentira se você se torna político você é eleito mentindo você tá servindo uma instituição satânica o governo é uma instituição satânica os governos os governantes é uma competição de satanismo porra pesquise pesquise os vídeos lá do marco batalha que explica essa passagem específica explica a natureza a natureza satânica do estado por lá autoridade é compilar a idade lá em caramba da samuel lá em caramba são é o governo foi instituído por deus rei davi etc você sabe só que os governantes não são jesus velho entendeu o problema é dos voluntários baseado na lei de deus que eram juízes aí sabe o deus 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 é um governo entendeu lá na bíblia tem criado os três poderes deus entendeu o governo é instituído quem quem a a teocracia de israel entendeu as treze tribos de judá doze tribos de 12 é 13 até esqueci velho enfim as tribos de judá estavam sobre o governo de de deus e por mais que a gente se rebele quantos as invasões que teve dos 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 babilônicos da dos filhos fenícios não interessa do faraó do do egito o povo tinha que clamar a deus entendeu não interessa com a governante muito o tempo todo na bíblia o povo a maior parte da bíblia o povo ficou sobre o julgo do do da pessoa dos governantes que não acreditavam em deus que eram pagãs para pagar é baal essas coisas aí tá entendendo porque é assim mesmo velho tá entendendo é dores de que a gente já falou vocês vão sofrer antes de salvar que diabo é isso a gente tá falando de bitcoin mas tem tudo a ver tem tudo a ver não é porque não tem pergunta não é só comentários e nada realmente direcionado aí galera Renato não sem problema não se você quiser mano tiver com pressa pergunta tranquila porque não pergunta mesmo não tem não o pessoal o pessoal engraçado que é um debate galera é o eu e o amor temos opiniões diferentes a gente vai discordar e vocês com zangar quando a gente discorda velho é foi isso aqui era assim mesmo velho era para ser assim mesmo inclusive com aquela coisa né que a moeda falou é direito de ofender um ao outro velho só não tem eu eu acho que eu acho que o debate ele melhora a minha percepção da realidade porque ele coloca os pontos dele eu coloco o meu pratico meus argumentos ele pratica os dele agora o pessoal não gosta de ele criança eu acho assim se não gosta não assiste né velho é e nem participa mano é suave eu eu tô de boa com o Renato aqui estamos de boa aqui não é não Renato estamos de boa aqui rapaz eu tô até jogando videogame aqui tá bom demais eu tô muito confortável aqui velho beleza beleza Renatão se você tiver com tempo curto mano não tem problema não porque pelo que eu tô vendo aqui não tem mais nenhuma pergunta mesmo não são só comentários que eu vou ler aqui agradecer a galera e finalizar mano e acaso você queira fazer suas considerações finais aí tudo tranquilo não é pessoal tá sacaneando aí mas é Jesus ordenou antes de subir que nós pregássemos a todas as criaturas todo mundo já foi todo mundo que acredita em Bitcoin já acreditou em tudo que Triceu acredita todos nós acreditamos entramos acordamos nascemos acreditando que existe autoridade no estado todo mundo acreditava em Fiat todo mundo já acreditou que inflação é é natural é desejável todo mundo já acreditou que bastava congelar preço e tal todo mundo não adianta o cara ficar dizendo que todo mundo já foi assim a questão é não adianta tem que nós temos obrigação de pregar todas as criaturas as pessoas existe o ciclo que você falou aí que é inevitável a questão é que tem algumas pessoas que enfrentam a porra e tem outros que não enfrentam e quanto mais você tiver oportunidade de bater papo trocar ideias livremente como a gente fez aqui porra você tá propiciando mais troca de informações então as pessoas crescem por preço são informações o Bitcoin cai oitenta por cento porque a maioria das pessoas ainda não sabe o que é Bitcoin quando a maioria das pessoas não a maioria da população mundial mas a maioria das pessoas econômicas financeiramente relevantes entenderam Bitcoin não vai variar mais assim ele só vai variar absurdamente né vai variar só para cima inclusive o ouro na república de Weimar que foi teve inflação de não sei quantos mil por cento também caiu a metade é inevitável que o movimento de subida de 20 vezes ele caiu oitenta por cento e a questão é quantas vezes a gente vai ver isso mais né quanto tempo vai durar o real quanto tempo vai durar o dólar fiduciário quanto tempo vai durar o eu fé se o Bitcoin não prosperar acabou a gente vai viver um totalitarismo absurdo que a gente não vai ter nem direito de discutir nada que a gente discutiu aqui se o Bitcoin é certo provavelmente em 20 anos 30 anos acabou o genofascismo pelo menos na maior parte do mundo certo inclusive em Cuba não tem no em Cuba não tem não tem ação de alimentos nesses países aí que o comunismo atinge a fase final a mulher também se fode né estou uma porrada na China acabou né não tem negócio de feminismo na China nem Cuba nem de Coréia muito bem na Coréia do Norte né é isso se o eu fé vai acabar de qualquer maneira ele pode acabar em um esquema de liberdade porque a gente vai ser livre rico como ninguém nunca foi ou um esquema um esquema entre Coréia do Norte totalitarismo chinês com gamificação e Cuba onde todo mundo vai passar fome igualmente de qualquer maneira acaba o genocentrismo em 20 anos minha opinião acaba o genofascismo é deixouça porque assim o genofascismo não é a única forma de lucro né outro ele disse que realmente o genofascismo ele precisa existir tal para haver o lucro porque no fim das contas os homens só querem passar a legada gente e comer gente concordo porém existem formas de manter o a roda econômica girando sem que hajam leis misândricas por exemplo como já aconteceu na história humana mas assim homem correndo atrás de mulher essa lógica sempre vai existir tem que existir porque enquanto não existir se não existir na verdade não tem humanidade né mas eu não sou contra o genocentrismo o genocentrismo é poliginia o homem querer ter várias mulheres e a mulher querer dar para um cara superior a ela é Deus é a verdade é a natureza humana eu não sou contra isso eu sou contra o desequilíbrio o problema não é que hoje em dia o casamento hoje é ilegal porra o casamento é uma coisa sagrada e o casamento hoje é ilegal é impossível o homem não pode exigir as 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 ele não pode ele não tem direito a nada é um contrato unilateral hoje porra é inviável você não tem como criar o filho o filho não é ser o filho do governo porra é inviável não é que eu sou contra casar eu sou a favor do casamento a questão é que hoje o casamento é legal não é isso você só pode casar se você for morar em cálculo também estão em marrocos mas aí lá tem casamento ainda por isso que a única civilização que ainda tem filho por sim eu também não sou a favor do ou não sou contra o casamento contra a organização atual do casamento as pessoas como tricel que se colocam que acham que o governo é legítimo que as leis do governo são legítimas que todo mundo que desobedeceu o governo que não pagar ação de alimentos a bandida tem que se foder que aqui que que deu um grito numa mulher um bom dia tem que se foder quem reconhece alguma autoridade no governo feminista como tricel aí acabou o cara não tem para fugir agora na hora que você abre a cabeça que existem coisas muito mais importantes do que o o que sai da boca de um governante não é uma verdade absoluta que o único rei dos reis é jesus que a verdade vem da da lógica ou das coisas aí você abre a cabeça e aí você começa a ver soluções em outros lugares do mundo e das nuvens né sim sim compreensível até entender esse ponto de vista realmente agora tendo ponto de vista especial também que no fim das das contas velho povo vai criar um estado povo adora alguém dominando eles e que para quem é realmente sobre isso aí não tem muito ponto de correr não velho mas existem vários tipos de estado pode ser um estado como era 200 anos atrás e pode ser um estado como vai ter vários tipos de estado não tem vários tipos de bandido né sim não vê a maior parte da história da humanidade tem estado de janeiro a maior parte da história da humanidade houve estado mas também houve equilíbrio entre homem e mulher a ponto de que a sociedade aumentava a população não é isso era possível só pela família assim a 200 anos atrás mesmo que sendo reprimido com o ditado com muito sendo sendo tão muito preocupado com o que as mulheres vão fazer não eu tô achando que vocês estão tudo querendo gastar dinheiro com elas aí e deixar de mão pô vamos jogar para lá eu também tô nem aí para a mulher sinceramente no fim das contas eu compreendo o ponto de vista do terceiro é os caras mesmo é no fim das contas é o seguinte esse eu não quero não quero mais entrar nessa parada aí o estado ele vai obviamente é tentar coagir toda compra o drogues e o jeito é não porra tá tirando completamente o meu a minha linha de raciocínio aqui cara vira velho tu sabe como é que eu sou vai te vira é o qualquer que eu tava falando que no fim das contas é as leis draconianas elas sempre vão existir a gente vai ter que buscar a sobterfúgio né agora nem fudendo que eu vou dar a minha vida para tentar destruir o estado ou mudar o status quo velho tá maluco mas nem fudendo porque provavelmente porque eu sei que se eu fizer isso eu obviamente não vou agonizar dos benefícios porque eu vou estar morto em primeiro lugar em segundo lugar eu sei que o povo é burro ele vai trazer um outro estado de exceção aí eventualmente como sempre foi ao longo da história humana você não precisa da sua vida não ninguém precisa da vida é o sistema de oferta sempre colapsa ele vai colapsar e você tem que escolher se você vai sobreviver financeiramente ou não é só isso exatamente é por isso que eu também admito que o Bitcoin como poupança meu irmão é uma das melhores apostas que a gente pode ter para o caso do estado de exceção ficar ainda mais excedente né ainda mais exceção do que o estado de exceção atual mas é uma boa aposta agora e o curso é para ser com um pouco de Bitcoin vendo o que é que dá exatamente eu não não acredito realmente não há grande salvação principalmente a partir do Bitcoin não mas é uma aposta muito boa e segundo a lógica do Renato se você observar obviamente o que que ele fala aqui com os argumentos excelentes é é uma excelente aposta assim é uma excelente aposta bom é só agradecer por que que saiu essa porra aqui ó agradecer aqui ao batalha aqui do 10 reais e disse Renato porque você ainda tem paciência de discutir com crianças do Legacy então mano esse conheceu o trabalho dele criança não acertou é né você não disse que é um chota um chota um chota cor é só criança os caras os caras os caras os caras tão os caras tão com uma expectativa totalmente errada sobre mim aí viu os cara pensa que eu sou um rapaz preocupado com machão ser viril eu quero a fazer uma fofura velho fofura dinheiro paz tranquilidade boa alimentação só isso não custa nada perfeito perfeitamente o Basilone também duas cinco reais e a gente já deu o comentário dele quero praticar meu Lolicon em paz e qual é mano Lolicon e moral sacanagem olha eu tô ligado Loli não Loli não é isso aí eu concordo é o argumento do Tfm Loli não é criança então é não tem não é crime porém moralmente eu não consumo éticamente não pessoal eu não consumo soja não eu só como carne e batata doce aí sim chede é no Renato né se você quiser velho a gente pode finalizar aí a o seu argumento e a gente só vou mesmo agradecer aqui os o superchat se o Tristel também quiser finalizar a live mano vou agradecer que todo mundo que não tem mais perguntas tá então pronto minha honra minha honra um abraço para os senhores até a próxima